Vamos começar agora. Sim. Então, como são as coisas? Como foi o seu setor? Gastão, como foi o seu dia? O setor, sim. Agora, eu acabo o jogo de futebol e a minha equipe perdeu. Oh, meu Deus! Quem jogou? Qual é a sua equipe? Qual é a sua equipe? Flamengo. Flamengo. So, it was Flamengo and? Flamengo and Botafogo. Botafogo? Muito bom! O que são os seus planos para o amanhã? Está chovendo. Você acha que vai chover amanhã? Sim. Eu prefiro trabalhar além do o ano. Além do o ano. Ah, ok. Nice. Só eu conecto. Só você. É uma aula muito especial com dois professores. Sim, com dois professores. Sim. Eu acho que o seu mensagem você precisa colocar apenas os números. Os números? Os números. o seu mensagem. Aham. Você colocou um link. Ok? E eu tento esse link. Quando eu abriu o Zoom app, ele perguntou algo para ser fechado. Aham. e eu coloquei esse link e o Zoom não acessou. E aí eu coloquei os números. Os últimos números. Há alguém aqui agora. É o Kleber. Oi, Kleber. Ah, ok. Deixe-me ver aqui. Oi, Kleber. Invite. Olá. Como você está? Olá, Sr. Kleber. Eu acho que vou mudar o... Oh, assim. Assim. Nilton, por que você está... Olá, João. Olá, Kleber. Sim. O que? Olá, Maurício. Maurício está aqui também. Ok. Sim, você está muito punctual. 9h de abertura. Brasília, não é? Porque... Ah, can you hear me? Sim? Kleber? Sim. Sim. João? Ok. O que eu vou te pedir a fazer agora é mutar o telefone. Para clicar no fone e desligar o fone. Porque como é muita gente, quando sai o som de todo mundo, fica tudo misturado. Erika, eu acho que você pode mutar porque você é o host. Hello, Bruna. Não, eles que têm que fazer. Bruna, Maurício. Então, é só clicar no simbolinho aqui embaixo no canto. Mute. Embaixo à esquerda. Mute. Todo mundo mute. Muito legal. Então, welcome to the class. This is a test. Ok? because this is the first time we use this. Tadeu! Mr. Gaston! Tadeu here. Tadeu is here too! Hello, Mr. Tadeu! Very nice! Ok. Inclusive, é o seguinte. As aulas, eu tive a ideia de fazer essa aula porque eu já fiz a aula. Eu estou fazendo a aula. gente, olha quem está ali! Alexandra! Hi, Alexandra! How are you? Oh my God! My decades! Nice! Então, gente, é só o seguinte. Eu vou pedir para vocês clicarem no microfone para mutar, tá? Para deixar ele no mudo porque só fica mais organizado. Pelo menos a professora com quem eu faço aula faz assim. Então, é só clicar. é na base da tela. Ok? Tadeu, o seu está, não é mutado? Engraçado. Mas, está mute? Ah, tá. Já descobri aqui como é que faz. Então, eu tive essa ideia porque eu estou fazendo aulas de francês assim. A professora de francês, ela está oferecendo aulas assim também, semanais. Está mais ou menos o mesmo modelo, a mesma ideia. E como o grupo é muito misturado, a gente não sabe os níveis de vocês, então, deve ter de tudo, eu imagino, todos os níveis. Então, a ideia é fazer mais em português mesmo, tá? Então, essa é tipo uma aula inaugural, uma aula inicial para a gente se conhecer. A gente está pensando, funcionando, a gente vai fazer regularmente, a princípio, semanalmente, num horário assim, mais que a maioria das pessoas possam fazer. E a ideia é fazer essas aulas baseadas nas dúvidas de vocês, né? Então, ontem a conversa foi muito rápida no WhatsApp, eu coloquei umas mensagens ali porque eu tive ideia na hora e quis testar logo. Mas a ideia é que vocês, ao longo das, né? Ao longo da semana, surgiram assuntos, porque é melhor que os assuntos venham de vocês, né? do que eu ficar falando de coisas aqui que não são do interesse de vocês. Então, a ideia é que vocês mesmos surgiram. Quem aqui tem hábito de usar essa plataforma? Alguém aqui já usou antes? Porque do lado tem... Ah, tá. Você, qual que eu sou? Alessandra. Hello, Alessandra. Ah, muito bem. É o seguinte, então, só a Alessandra? Deixa eu ver. Eu uso ela para ter aula como professora de inglês no Brasil. Eu moro em Portugal. Ah, ótimo. É, acho que está todo mundo usando, assim, muita gente está usando, porque é realmente muito bom. Isso mesmo, tá de aula. Eu vou compartilhar a página. Oi? E consegue, e com essa plataforma consegue, o professor consegue compartilhar a página. É, até eu vou fazer um teste e compartilhar a página. Érica, pede para o pessoal abrir o chat. Pois é, isso que eu ia falar agora. Então, gente, tem um chat na lateral direita. Aliás, a opção, o botãozinho está na base da tela. Na base da tela tem alguns ícones, né? Então, tem o invite, que é para convidar a gente, manage, participantes aqui, sou eu, share, e o chat, que é o chat. Eu queria que vocês começassem a usar esse chat para eu ver se vocês estão sabendo usar ele. Então, se puderem, escrevemos mensagens aqui, ó, hello. Ah, tá, Deus já escreveu, hello, Alessandra. O que mais, gente? Então, uma perguntinha inicial para vocês, é, primeiro, where are you from? Então, eu queria que vocês escrevessem aqui no chat para mim, ok? Where are you from? So, Alessandra is in Portugal. Where are you from? I'm from Brazil, but I live in Portugal. Yes, where in Brazil are you from? Minas Gerais. Minas Gerais, Belo Horizonte? Não, Goiás. Goiás, where in Minas Gerais? No. Goiás, próxima governadora de Lagares. Very nice. Gastão, yes. Who else? Quem mais, gente? Who else? Where are you from? A próxima, aliás, essa pergunta está ali, né? A próxima pergunta é, how long? Aliás, eu vou começar a compartilhar agora a minha... Está tudo bom. Espera aí. Estou aqui, espera aí. Pessoal, primeiro, muta os microfones, porque é muita gente. Pois é, gente, clica no símbolo do microfone, por favor. Aqui não vai dar para todo mundo falar. nessa primeira aula, pelo menos, né? Que eu estou, a gente está todo mundo aprendendo a usar. Vai ser só eu falando aqui e você, a gente vai se comunicar pelo chat, tá? Inicialmente vai ser assim, depois a gente vai testando outras coisas. Eu vou compartilhar aqui, vai aparecer meu WhatsApp e agora o documento. Isso aqui é uma coisa que eu queria falar depois, mas eu vou colocar outras coisas aqui. Aumenta a tela, por favor. Tá. Eu acho que seria melhor colocar o... Fazer de outro jeito, né? É só aumentar a tela que ela funciona. Dá para ver muito bem. Pode puxar com os dois dedos que ela aumenta. Fica uma foto, dá um zoom. Não, o meu não é touchscreen, não. Não, 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 mas pode aumentar. Tem em cima aí uma coisa que fala 100, 110. Toda a galera aí do celular pode aumentar. O pessoal aumenta, não é você que aumenta, o pessoal que aumenta. Entendi. É a Erika que aumenta. Eu que aumento, mas como é que está agora? Está meio muito pequeno? Não, por exemplo, escreve aí Erika, por exemplo. Escreve a data de hoje. Coloca a data de hoje. Acho que eu vou colocar um full screen assim, deixa eu ver. um fit não. É fit. Tem uma coisa assim. Agora como é que sai? sai do full. É. Da ESC. Agora não sai. É porque meu computador está lento. Só um momento, gente. Agora coloca fit. Pois é, eu estou tentando. Alessandra, como é que é? É no zoom, Fofi. Não, tem uma coisa aí aparecendo 100%. Para de mexer e olha aí, está vendo? É o fit assim? Como é que é? O fit dá? É isso. Como é que está, Alessandra? Deu? Escreve para ver alguma coisa. É, how, oi? How? Pode aumentar a fonte também. Isso, agora já dá para ler. Tá. Mas deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho mais. Aumentar a fonte? Não, mas aumentar a fonte, não. Não, não, não é a fonte. Está vendo na tela que tem aí uma coisa escrita 100% no cabeçalho? É, estou usando até o fit, né? Deixa eu só ver se aumentar a fonte, o que acontece? Só uma experiência. Mas aí, muda, mas porém, que depois, para quando você for dar o texto ou as coisas assim, por exemplo... Vai estar grandão, entendi. Ah, tá. Vai ser virado, se você não consegue mostrar o conteúdo inteiro. Porque você já tem mais prática com isso, Alessandra? Então, pessoal, o professor escreve e compartilha. Inclusive, essa aula está sendo filmada, não sei se a professora faz isso, ela deve fazer, porque tem esse recurso. Então, a gente grava a aula e depois eu mando o link para vocês assistirem de novo. Então, tem essa vantagem. E, pelo visto, a gente manda também, né, Alessandra, o documento, né? Com as informações e tal. Beleza. Então, gente, a pergunta é essa. How long have you been studying English? Eu preciso saber isso também para ter uma noção da experiência que vocês têm estudando inglês. Todo mundo entende? essa pergunta ou não? How long time was I don't stand now? Como é que eu vou ver o chat agora? Ih, agora está todo... Agora eu não sei mais ver o chat. Cadê ele? Não? Está lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. No lado esquerdo, lá no fundo, do lado esquerdo. Não, o meu, a tela compartilhada não dá, não aparece. Ah, não, perdão, desculpe, desculpe, não está lá. Está do lado do record. Botãozinho do record tem o bolãozinho do chat. Botãozinho do record no centro da tela. Não, a minha tela está diferente da sua. Não está assim, não. Não, você tem que voltar no... Você está compartilhando. Tem que parar de compartilhar, né? Tem que parar de compartilhar. É só você voltar no Zoom. Gente. É você voltar no Zoom. Eu vou lá. Yes. Vem cá. Ah, não, abriu aqui. Abriu o chat. Apareceu. Apareceu uma floating window aqui. Ok. Beleza. Ótimo. Vocês estão vendo a minha tela, né? Vocês estão vendo tudo o que eu estou vendo? Está tudo. Está tudo beleza. Beleza. Tudo beleza. Ok. Então, onde estão as pessoas do Brasil? Belo Horizonte, Várzea Paulista, Gessé. Sim. Eu acho que... Então, todos vocês estão no grupo, certo? No grupo do WhatsApp. Either um ou dois. A gente tem dois grupos, né? Então, vocês devem estar em um dos dois grupos. André, do Belo Horizonte. João Carlos, Campo Novo do Paracis, Mato Grosso. Oh, é só mais. Ok, Gastão. Tadeu. 2 anos. Ok, so Cleber has been studying for 2 years. Gastão, for a very long time. Jessé, since he was 12 years old. Ok, André, around 2 years. it's very nice. Very nice. They're all writing in English already. That's very good. So, now, I want to ask you, I don't know if this is a good question to ask you now, but I would like to know how you study English. So, if you have, if you have classes, how often do you have classes? And, if you study every day, or not. Alessandra, I already know she has classes, she takes classes. what about, oh, my Deus, cadê o, a janelinha sumiu, ah, tá aqui. So, Tadeu is curious? Never? I don't believe that, Tadeu, that you never studied. So, how do you study? Ok, Cleber, he lives in Recife, he's studying for 2 years, speaks also, yes. Well, let me tell you a little bit about the WhatsApp group. Let's start with that, ok? The groups are a place for you to practice your English. What do I mean by practice? Write and speak, right? Write and speak. So, use this space, use this opportunity to practice. I would recommend every day, ok? So, I know that sometimes it's difficult, we don't have much time, we're in the middle of a very busy day, and it's, I understand, especially for beginners, it's difficult to write a sentence, a simple sentence, right? But, it's important to do it, even if it's hard. So, if it is too hard, make it simpler. Então, se vocês estão achando difícil escrever uma frase, torne essa tarefa, simplifique essa tarefa. Eu sou uma aluna iniciante, sou uma aluna iniciante em polonês, por exemplo, tem alguns meses que eu estou estudando, então, como é que eu faço? Eu não dou conta de sair falando polonês por aí, espontaneamente, e não dou conta de escrever, muito menos escrever, é pior ainda. Então, como é que eu faço? Eu escrevo a minha frase em inglês, porque eu estou evitando português, mas no caso de vocês, vocês escreveriam em português mesmo. A frase em português tem que estar perfeita, ela não pode ter erros, porque você vai pegar essa frase e colocar no Google, tá? Eu não vejo problema nenhum em usar o Google Tradutor, eu uso e abuso do Google Tradutor. Como é que eu faço quando a pessoa tem a mão levantada? Porque está verdinho aqui, como é que eu... Ah, tá. Então, é o João e a Bruna estão com a mão levantada, como é que eu faço? Acho que é para falar, né? É para falar? Quando levanta a mão. O que eu faço, gente? A Alessandra está aqui ainda, me ajuda, Alessandra. Quando a pessoa levanta a mão, o que eu tenho que fazer? É o que eles querem falar. Libera o áudio para eles. Não, mas acho que é eles que têm que apertar o microfone, clicar no microfone. Escreve na tela. Por isso que aí, quando não dá para eles, fala para eles, olha, pode falar, aperta novamente o botão e fala. Isso, isso. Então, quem está com a mão levantada aqui, ou pelo menos estava, agora, não sei se está mais... Acho que não está mais. Estão experimentando aí com a mão levantada. Vocês podem experimentar, gente. Pode levantar a mão. Então, se levantar a mão, eu sei que vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. nossa, isso é ótimo. Isso é bem legal. Podem testar isso. A minha professora usa uma plataforma chamada, acho que é Two Class, se não me engano. Depois eu olho e faço. Tá. Com isso mesmo, ela anota, a primeira coisa que ela faz é usar isso, ela consegue abrir a plataforma, pois ela já abre todas as... Ela já vem com as questões em uma folha, tem uma outra folha em branco que ela coloca a data e as questões e ela envia isso como exercício e depois eu reenvio para ela com as respostas e fica tudo ok. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Beleza. Então, aquela primeira, voltando aqui, eu vou interromper a minha explicação e voltar naquela pergunta que eu fiz, como é que vocês estudam música, né? Então, o Jessé está falando, I listen to music and read text softened and now I practice with the group. Excelente, Jessé. Softened. What is softened? What is softened? Como? O que é softened? Softened? How do you spell that? Escreve para mim, Alessandra. Não, porque você estava lendo o que o Jessé escreveu. Ah, tá. Often. Eu falei texts often. Eu liguei texts often. Text often. Então, o Jessé está praticando muito, ele está participando muito e isso é maravilhoso e isso acelera o seu aprendizado, né? Vocês perceberam que nos grupos não tem problema errar, tá? E a ideia também é que vocês se ajudem. A ideia é que quando a gente ensina alguma coisa, a gente aprende aquilo mais. Então, eu sempre encorajo vocês a fazerem isso, vocês mesmos a irem pesquisando e se corrigindo e se corrigindo, se autocorrigindo. Isso é muito importante aprender a fazer. No grupo 2 tem o Maurício, né? Maurício está aqui? Acho que não. O Maurício, ele faz muito isso, né? Então, ele é bem proativo, assim. Ele coloca um monte de atividades lá e pede pro pessoal participar e está sempre puxando conversa, tá? Então, eu recomendo que todos vocês façam isso. Puxar a conversa. O Google Tradutor, como eu estava falando, usar e abusar. Então, escreve a frase certinho em português, pega lá a frase em inglês, de preferência digite, ao invés de copiar e colar, né? Digita. Trabalhem com frases curtas, inicialmente. É assim que eu faço, tá? Então, inicialmente, frases curtas. Tarefas bem simples, bem pequenas, bem fáceis, mas tem que ser diariamente pra você poder construir um conhecimento na sua cabeça. Porque a gente, na verdade, quando vai aprender o caso em idioma, é uma luta constante contra a falta de memória. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso, né? Falando assim, ah, eu não consigo lembrar a palavra, não consigo lembrar do verbo to be, conjugação, não consigo lembrar. Como é que faço presente perfeito? Como é que forma? Não consigo lembrar de preposições, não consigo lembrar de phrasal verbs, né? Por quê? Provavelmente porque não está estudando todos os dias. E de maneira sistemática. Então, o conhecimento, ele... Você aprende uma coisa naquele momento, aí quanto mais tempo você passa sem pegar no inglês, mais você vai esquecendo aquilo mesmo. Se você tiver realmente aprendido aquilo, ele vai ficar lá no fundo da sua memória. Pode ser resgatado mais pra frente. Mas é um processo muito, né? Muito demorado. Porque você anda, dá um passo pra frente, dá dois pra trás. Dá um pra frente, dá dois pra trás. Sendo que, quando a gente estuda todos os dias, o conhecimento vai crescendo. Ele vai crescendo e vai ficando forte, vai fortalecendo. e o mais importante de tudo isso é a sensação de satisfação que vocês vão sentir. Eu estou sentindo isso com o polonês, tem sete meses que eu estou fazendo isso. E é isso aí. Eu vou aproveitar, e hoje nessa aula, eu vou... Essa aula, na verdade, eu vou dar uma dica pra vocês, que é a dica que eu sempre dou, eu colo lá no grupo o tempo todo, mas eu nunca falei, nunca expliquei pra vocês, então não sei se vocês entendem essa mensagem aqui. Eu vou ver se eu consigo explicar rapidamente, porque vale muito a pena e vai ser em português, tá? Apesar de estar tudo escrito em inglês aqui. Então, to practice speaking, que é o que a maioria das pessoas querem, né? Falar bem, o inglês bem. Não é quebrar a gala e falar mais ou menos. O inglês, o que importa, na verdade, é a conexão, né? Não é a perfeição, não é falar perfeitamente. E o brasileiro é ótimo nisso, ele consegue se comunicar facilmente com qualquer pessoa, em qualquer ponto da terra. Todo mundo entende, ama brasileiro, tem a maior boa vontade. Então, a gente não tem tanto problema, assim. A gente não é muito exigido pra melhorar a qualidade do inglês. Mas é sempre bom praticar e melhorar pra pessoa entender mais rápido, né? Então, to practice speaking, o que eu recomendo fazer? É o que eu uso, tá? Eu tô recomendando isso, porque é isso que eu faço pra aprender idiomas. Porque eu amo aprender, eu sou totalmente viciada em aprender idiomas. Então, é isso que eu faço. Primeira coisa, redes sociais. A visão de vocês em relação a redes sociais, gente, abram a cabeça e abram, mudem o paradigma em relação a redes sociais. Eu entendo que muita gente não usa porque acha que é perda de tempo e eu concordo com vocês quando vocês seguem gente que é conteúdo vazio. É perda de tempo mesmo. Você vai esgotar essa energia sem ter ganho, nada em troca. Como é que você usa uma rede social de maneira inteligente? De maneira focada. Então, vamos pegar uma rede social aqui, que a maioria de vocês vieram do Instagram. criar uma conta específica para o inglês no Instagram. Eu não sei quantos de vocês já tem essa conta específica. Então, é possível criar várias contas no Instagram. Vocês todos têm a pessoal lá, né? Onde tem foto de parente, amigo, cachorro, viagem, não sei o quê. É bom separar. Não é bom deixar junto, tá? Porque aqui o foco fica laser focus. Isso significa aprender mais rápido e melhor, tá? Então, criar uma conta lá. Eu recomendo colocar um nome que ninguém vai saber que é você. Se quiser deixar no modo privado, deixe no modo privado. Deixe uma foto também que não é de você. Senão, as pessoas vão te achar, vão querer te seguir, você vai ficar com vergonha e tal. Então, deixe uma coisa mais anônima, assim, mais protegida. Porque isso aqui, eu vou explicar para que que é. Bom, a ideia é você fazer parte de uma comunidade, né? Uma comunidade que, além de ser comunidade, é uma comunidade que te encoraja a melhorar. Você também vai inspirar outras pessoas a estudar. Eu tenho um exemplo aqui, eu não sei se está aqui ainda, que é a Bruna. A Bruna, ela fez isso. Eu acho que a Bruna já saiu. A Bruna, ela criou uma conta específica no Instagram no ano passado. Acho que já tem um ano a conta dela. E ela faz isso. Então, ela segue. Então, próximo passo aqui. Já vou para o próximo passo. Primeiro, seguir professores de inglês. Eu recomendo, inicialmente, seguir Deus e todo mundo que dá aulas de inglês. E vocês vão selecionando e vendo aqueles que vocês gostam mais. Ou segue todo mundo, ou segue alguns. Eu recomendo variedade. Porque quanto mais, quanto maior o número de pontos de vista em relação ao idioma do inglês, melhor. A gente pega, por exemplo, o mesmo assunto a partir de várias perspectivas diferentes. Então, isso é muito benéfico. Aqui tem alguns. A gente, o melhor de ser inglês, tem o ESL with Regina, Jonathan. Esses são todos gringos, mas lógico que vocês já devem estar seguindo os brasileiros. Sigam todo mundo. Então, seguir professores de inglês. Três. Seguir gente que está aprendendo inglês. Então, vocês aí, no caso, seguiriam. Então, seguir a Bruna. A Bruna, a conta dela é aberta, por isso que eu estou dando esse exemplo. A gente tem alunos também que têm contas, mas o pessoal é mais envergonhado, deixa a conta fechada, não dá para seguir. A vantagem da conta aberta é que tem uma permeabilidade. Então, você produz o conteúdo, as pessoas vêm e dão feedback. Esse feedback, eu diria que praticamente 100% desse feedback é positivo. Eu, até hoje, com um ano, usando o Instagram desse jeito, eu nunca vi um comentário negativo. A pessoa nem tem coragem, né? De fazer um comentário negativo ali, porque é simplesmente fantástico ali, uma pessoa que não é professora de inglês, fazer ou um vídeo, ou postar conteúdo, compartilhando conhecimento. Eu acho difícil esse tipo de conteúdo ser criticado, assim, ou trollado, alguma coisa assim. Então, no caso da Bruna, ela até, eu acho que ela nunca teve problema. Eu acho que ela, depois ela podia até falar. Então, aqui tem, inclusive, a conta dela está aqui, o English Learning Diary. O Learning English Every Day. O Learning English Every Day é uma outra aluna que está com a conta pública. Vocês podem seguir. O I am Lucas, ele está no grupo do WhatsApp. E a Brazilian Accent Official também é um aluno que está, um aluno não, ele está só no grupo do WhatsApp, esses dois aqui. A ideia é que we hope this list gets longer. A ideia é que essa lista aumente, né? Porque ele está muito pequeno isso aqui. Então, a ideia é que vocês criem mais contas de preferência abertas para colocar aqui, para vocês se seguirem. E para as pessoas se inspirarem em você, como vocês, como está aqui em cima. E uma outra, um outro benefício é que a gente fica publicly accountable for your study goals. Então, por exemplo, a Bruna coloca lá, eu tenho um objetivo X. Ela tem um objetivo maior que a gente morar em outro país, mas tem micro objetivos também. Então, quando você torna isso público, parece que a nossa responsabilidade com a gente mesmo fica mais séria, a coisa. E isso ajuda a gente a aumentar o foco. Foco é tudo. É o segredo do aprendizado do inglês. É foco. Entendeu? Então, essa dica é muito boa e ajuda a gente a melhorar mais rápido. If you have a public account with videos, let us know, so we can put it here. Então, se vocês tiverem uma conta aberta, já tiverem algo aberto, uma conta específica por inglês, avisa para a gente colocar nessa lista para aumentar, ok? Bom, também sigam as contas dos poliglotas. Poliglotas são pessoas que falam mais de uma língua, na minha opinião. assim. Então, vocês já são, eu já considero vocês todos poliglotas. Poliglotas é gente que gosta de aprender idioma, que é apaixonado e que é isso. Então, o meu aqui, we have removed, esse, o problema aqui é que tem um limite de 40 minutos, como essa primeira vez, não tem esse limite hoje, mas nas próximas vezes vai ter um limite aí. Então, poliglota Erica sou eu, é a minha conta, essa é a minha conta para aprendizado de idiomas, essa conta é no Instagram. Eu fiquei sete meses usando o Instagram, fazendo vídeo, porque eu uso para fazer vídeo todo santo dia e agora eu estou tão empolgada com esses vídeos que agora eu tenho um canal no YouTube, Poliglot Erica, onde eu faço um monte de vídeos mais longos do que um minuto. Então, esses aqui são outros poliglotas, eles são todos gringos, mas tem poliglotas brasileiros também, mas eu tenho que pôr aqui, eles não têm conta específica, vou colocar aqui, queria colocar vocês aqui. Outra coisa, follow hashtags, você sabe fazer isso, então, na conta do Instagram específica para o inglês, sigam hashtags em inglês. Então, por exemplo, se você gosta de futebol, siga o soccer, se você gosta de um time, mas aí a notícia, os posts, tem que sair em inglês, né? Então, se você gosta de, cuidado com, por exemplo, chocolate, porque a gente escreve da mesma forma em inglês e português, quando eu coloco, seguir a hashtag chocolate vai aparecer coisa em português. Então, tentem achar hashtags em inglês para poder aparecer. Então, vocês estão vendo que fazendo tudo isso que eu mostrei aqui, o feed no Instagram fica todo voltado para o aprendizado de inglês e com assuntos que são do seu interesse, né? Porque aqui, quando eu estou assistindo no hashtag, por exemplo, coffee, living abroad, Canada, soccer, etc., vai aparecer coisas em inglês ali que você gosta. Aqui, como eu já falei, you can leave your account in private mode, no modo privado, however, there is more interaction in the public mode and consequently, more motivation to keep studying. Essa interação quando a conta fica pública é muito motivadora. Então, por exemplo, na minha conta aqui do Poliglota Erika, eu sigo um monte de outros poliglotas, de professores, né? Porque eu faço revisa, estou aprendendo polonês, então eu sigo, tenho umas três professores de polonês e tem também professor de italiano, de francês, de espanhol, de alemão, que eu sigo também. Então, meu feed fica só de idioma, é muito focado em idiomas, né? Não é só no idioma, não, mas é focado. E eu tenho muita interação com o pessoal que está aprendendo e com os professores. Gente, aproveitem essa conexão, essas vantagens tecnológicas aqui, a proximidade é tão grande com professores, né? Então, uma coisa que eu estou fazendo, eu comecei agora com o meu canal no YouTube, eu estou seguindo um monte de professores no YouTube, o que eu faço? A minha conta no YouTube é focada também, é só idiomas, eu só sigo professores e gente que está praticando idiomas, só, mais nada. E aí, eu clico no sininho para receber as notificações de vídeos novos, quando eu abro o YouTube e clico lá no, sei lá, nos subscriptions, né? Que é os que eu assinei, eu vejo sempre os vídeos mais recentes, eu clico no vídeo, assisto o vídeo e comento. No meu caso, eu comento no idioma do vídeo, se é o professor de italiano, eu comento em italiano, se é o professor de espanhol, em espanhol, se é de francês, em francês, e por aí vai. E sempre comenta alguma coisa. Então, usem essa oportunidade, a mesma coisa no Instagram, eu sempre tento, o professor fez uma pergunta, eu sempre escrevo um comentário lá, uma resposta. É uma oportunidade de treinar a escrita e interação. Outras pessoas vão ver o comentário, vão comentar em cima do seu comentário. Às vezes, a pessoa é nativa, entendeu? Então, você vai criar laços, desenvolver laços, assim, de, sei lá, amizade com a pessoa. Então, a gente é brasileiro, a gente tem essa característica fantástica de, né, de criar laços rapidamente com as pessoas. Usem isso para o benefício de você, gente, para vocês aprenderem inglês, tá? Agora, o ponto alto aqui é o record videos everyday. O meu lema, né, o nosso lema aqui é estude todos os dias, study everyday, and record yourself. Filme-se. se vocês virem a minha conta no Instagram e a minha conta no YouTube, vocês vão ver que só tem vídeo, não tem foto de nada, só tem vídeo. E, é, tá uma coisa fantástica, assim, porque o polonês é uma língua nova para mim, comecei há sete meses e já tô falando. Não tô falando espontaneamente, mas eu não tenho tanto problema mais com pronúncia e eu já tô lembrando das palavras. Então, assim, se eu tiver que falar polonês de repente, eu consigo lembrar de alguma coisinha para usar. É, mesmo que seja muita coisa errada, mas eu consigo lembrar porque tá, tá ficando no meu cérebro. É, então, gravem-se todo dia para vocês melhorarem isso. No caso dos outros idiomas, que eu já tinha estudado há mais tempo, eu tô fazendo uma revisão relâmpago, assim, porque na época que eu estudei os outros idiomas, era antes da internet, eu nunca me chumei, nunca me gravei, gravei minha voz em nada, eu não treinava porque eu fazia aula em curso de inglês com um monte de outras pessoas, não tinha oportunidade para treinar a fala, né? Então, eu era adolescente e não tinha, e as outras pessoas não queriam praticar, eu lembro disso, era doida para falar, mas os colegas não queriam falar, todo mundo tinha vergonha, então, assim, o ambiente não era bom para treinar a fala, né? e agora é perfeito, é perfeito para treinar a fala, você não precisa de ter uma outra pessoa para você conversar, se tiver outra pessoa, é um bonus, é um plus, é um a mais, é ótimo, mas não conte com isso toda hora, porque você não pode ficar contando com a pessoa, a pessoa não é obrigada a falar com você a hora que você quiser, então, seja autônomo nesse sentido e grave-se, o que eu faço é, eu uso o Google Tradutor, já falei que eu uso e abuso do Google Tradutor, então, eu coloco minhas frases lá e repito um milhão de vezes até ficar, assim, mais próximo possível, nunca fica idêntico, mas o mais próximo possível, quando eu acho que está legal, quando eu acho que eu memorizei, eu gravo. Outra coisa que eu estou fazendo agora é uma coisa bem old school, bem antiga, que é memorizar texto para fazer os vídeos, então, antes eu gravava, eu treinava uma frase, gravava, treinava outra frase, gravava, treinava, isso no comecinho, agora eu não faço mais assim, agora eu pego o texto todo, normalmente umas 10 frases, vejo a tradução, treino, 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 eu memorizo o texto inteiro, então, os vídeos que vocês, se vocês forem lá no meu canal no YouTube, vocês vão ver que aqueles textos todos que eu falo é de memória. Por que que isso é bom? Porque certas estruturas vão fixando, pode ser que eu não lembre o texto inteiro, também não importa lembrar o texto inteiro, para que que eu vou querer saber o texto inteiro numa situação onde eu estou conversando com alguém? Mas a repetição, aquela repetição toda, me ajuda a reter pronúncia, pronúncia correta, ligação, a Alessandra comentou aquilo, ela achou que era software, eu falei, como é que é? Não sei o que é isso, não sei o que é stories often, alguma coisa assim, isso é ligação entre as palavras, isso a gente tem que aprender a fazer, não dá para falar uma palavra, pausar e falar a outra, não é assim que a gente fala, isso precisa de muita repetição, é um trabalho braçal, eu faço um paralelo muito grande, muito forte com musculação, com musculação mesmo, repetição de musculação de academia, para mim é como se fosse academia mesmo, eu considero como se fosse a minha academia, e aí muita repetição, memorizo o texto, gravo o texto, e certas estruturas do idioma vão ficando retidas na minha cabeça, e é uma coisa assim, espetacular, está funcionando também, que eu não vou, não pretendo largar esse sistema tão rápido, eu vou ficar com isso, porque está espetacular, e isso não é novidade nenhuma, todo professor fala para fazer isso, todo poligota, todo mundo que aprende idiomas, fala para fazer isso, e have fun, o mais importante também é se divertir, ok? Eu acho que está acabando o tempo aqui, vai dar um minuto, gente, se vocês devem estar no grupo, eu sempre posto isso aqui no grupo, eu vou colocar de novo, isso aqui são algumas sugestões, a gente continua se falando no grupo, e aí a gente vê se, quando a gente marca as próximas aulas. Muito obrigada por estar aqui comigo, por testar, for this first class, and I'll see you next time, ok? Os dois já viagens que já estão fechadas. Então, bye bye, until next time. Stop share.